Avançamos para uma informação de última hora. O Pai Natal está, por esta altura, a iniciar a viagem de todos os anos pelo planeta das crianças que se portam bem. Avançamos em direto para o nosso repórter no Polo Norte. Obrigado, Pedro Pinto. Estamos a falar direto do Polo Norte, depois de uma viagem muito comprida deste Sintra. Está muito ferida a neve branquinha. O Ternal do Pai Natal acabou de levantar voo para levantar os presentes às crianças. Bem comportadas, o velho de barba branca está muito bem disposto. As rendas também estavam animadas e pronto, parou a viagem. O Ternal levanta os sacos gigantes, cheios de presentes cobridos. Vai voar bem depressa para conseguir viajar por todo o mundo. O Pai Natal está assinado para descansar pelas chaminés. Vá alegria, meninos e meninas, por todo agora, nesta repontagem, em direto para o Norte.